Olá, meus amores, tudo bem? Pra quem não me conhece, essa é a Dina Fernandrego aqui do canal e hoje vim trazer pra vocês essa resenha especial que eu fiz pra vocês do shampoo Bell Kit de babosa e silicone, tá certo? Eu comprei ele no Shopee por R$10,00, vou deixar o link aqui pra vocês, R$10,00 o kit, tá certo? Comprei outras coisas. Quem me acompanha no Projeto Rapunzel vai tá vendo e que mais eu comprei, que mais eu tô usando. Então, aí, vamos lá falar desse shampoo. Ele é de babosa e silicone, ele ajuda a prevenir o envelhecimento do cabelo, ele nutre e tonifica o cabelo, restaura e o mais interessante, anti-envelhecimento, tem babosa, né? Babosa, a gente sabe, um produto essencial pro cabelo e vitamina. gente, aí vocês vão falar assim, ah, Dina, mas o shampoo tem resolvido? Ele é muito bom e tal? Eu não tenho uso só isolado dele. Como eu falei, tem aqui playlist, tem muitos produtos, eu já fiz uma resenha, vocês vão ver cada produto, cada shampoo, cada máscara, é diferente. Eu fiz um cronograma capilar com mais ou menos R$50,00, R$70,00, baratinho e tem ajudado bem. Meu cabelo parou muito de cair, as entradas sumiram, tá nascendo muito cabelo novo, ó. O cronograma do Enê tá dando certo, ele tá saindo, aqui mais ou menos tá a altura do meu cabelo, natural. Isso aqui logo, logo eu corto e tiro. Então, gente, nutre, deixa brilhoso, deixa super macio, não resseca o cabelo. É a impressão que eu tenho dele. E todo o cronograma que eu tô fazendo tá surtindo um efeito, tá deixando o cabelo mais forte, mais resistente, mais brilhoso, mais macio, o embaraça bem menos. Eu tenho cabelo ondulado, então a gente sabe, cabelo ondulado, cacheado, eu não sei falar, né, eu não tenho, mas ondulado ele tem de embaraçar bastante. O meu não anda embaraçado. Eu tenho que começar a tirar o Enê pra ver como funciona, mas olha aqui, ó, a raiz, tá bonito, tá crescendo bem. Resumindo, eu tenho pra falar pra vocês, a etapa de nutrição ele tem sido maravilhoso. Eu não sei o uso contínuo só dele. Então, eu passo shampoo, não, passo pré-shampoo, passo shampoo, lavo direitinho, aplico duas vezes, depois passo meu hidratante e finalizo o condicionador. Dá um efeito perfeito, eu saio com o cabelo super macio, super molinho. Assim, por R$10,00 esse kit, tá compensando demais. Tá dando um efeito muito bom. Porque você vai no mercado, você compra um cedo ou um palmolive, você paga um pouquinho mais caro até mais ou menos uns R$20,00 e não é ele efeito tão bom ali, dá uma ressecada no cabelo, pelo menos no meu, né? E outro, tem mais ou menos 8 anos, eu não uso mais shampoo da ceda. A fórmula deve ter mudado. Então, se você quiser, deixe no comentário, até posso fazer uma resenha pra você experimentar um no próximo cronograma capilar. Mas, desse, eu tenho pra falar, a Belkite, uma marca que me surpreendeu muito. Por ser uma marca mais em conta, e uma marca não de muito nome, os shampoos é de alta qualidade. Então, o que eu falo pra vocês, a pigmentação dele é verde. Você é loira, não é recomendado você usar essa pigmentação verde e vai acabar manchando a cor do seu cabelo. Pra você que é morena, não dá muita diferença. Então, tá aprovado. Elas têm a consistência mais líquida, tanto o shampoo quanto o condicionador. Mas, pelo tanto de tempo, o uso tá rendendo bastante. Lógico, eu tô intercalando outras marcas. E o cheiro, ele é cheiro forte. Esse é um cheiro de... É um cheiro gostoso, suave. Ele é cheiro de shampoo de salão. Se você é cabeleço, souber me falar, eu acho que você usa Belkite no salão. Porque eu saio do chão, do cu, do shampoo, do condicionador, com cheiro de salão. Toda vez que eu sinto ele, é lá. E é muito gostoso, é muito suave, é tranquilo. Então, gente, posso recomendar pra vocês, sim. Vou deixar o link na descrição que você está comprando comigo. Mas, como eu falo, um shampoo só não faz milagre. A sua etapa de nutrição é boa. Ou até mesmo, você pode usar diariamente. Diariamente, não. Dia sim, dia não, né? Que ele é sem sal. O que não fala é pra uso diário. Então, você pode dar uma intercalada com ele direitinho. Por não ter sal, já é outra parte mais importante do shampoo. Você sempre procura um shampoo sem sal, que o sal acaba com o cabelo da gente. Mas, resumidamente, essa é a minha resenha. É gostoso. Babosa e silicone é o ideal pra parte de nutrição. Tem um cheiro bom, não agride o cabelo, não resseca. Mas, complemente com outras coisas, tá certinho? Um beijo a todos. E até a minha próxima resenha ou próximo vídeo. Tchau!